Bem meus amigos mais um vídeo para vocês como vocês podem ver nesse vídeo vou mostrar para vocês a cachoeira da Luccaia né que se aproveitar esse momento que choveu bastante né chegou muita água no rio teve enchente aí então fiz esse vídeo para você ver como é que a cachoeira muito cheia se você escrever esse vídeo no caso a cachoeira com pouca água pessoal quase seca olha o vídeo que eu gravei há dois meses atrás e depois pesquisei cachoeira da Luccaia gravei dois meses atrás e estava quase seco aí agora teve grandes chuvas né até a paisagem mudou tá totalmente seca agora totalmente a paisagem verde né lembrando pessoal que eu gravei dois dias depois da enchente porque que acesso estava ruim muita lama e garoa então não podia voar com o drone com garoa né perigoso então esperei uns dois dias né esteou e tal abrir o tempo aí fui gravar então imagine pessoal essa água aí estava de um metro a dois acima desse nível aí entendeu então era muita água pessoal então pessoal estou chegando agora na cachoeira da Luccaia né fiz esse voo aí de quase um quilômetro mais ou menos onde eu estava ali estou chegando agora perto da cachoeira né lá na frente olha lá aquela queda d'água aí essa cachoeira é muito alta pessoal agora só para vocês terem noção de quanto quanto de água não tem né para vocês ver a cachoeira ficou até uma coisa pequena vou dar uma baixada no drone para vocês verem melhor fica com as imagens daqui a pouco vou comentar mais não se esqueça né comente onde você está assistindo e se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com mais pessoas pessoal e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Quem vê nem fraga, só se propaga Mesmo assim eu sou assim, sei que cê fraga Porra eu sou bem menor, nas notas do menor Sei que cê fraga, quem vê nem paga Vale sua nota, tio resposta, é a proposta Trampando mês a mês, é a proposta Demorei mocota, trabalhei demais Carregando bosta, tio resposta, tio resposta Blogueira reposta, todas as fitas, todos imita Bate cabeça, empresa mesa Ela nos quebra, de flor de quebra Pulando forte, conta malote, onde tá forte Se preocupa com si mesmo que eu sigo o porte Onde tá forte, rei da roça Mas que cê posta, os mano encosta Bebê Padre Teodoro, é a resposta Bem pessoal, espero que tenham gostado Se gostou vamos deixar o like, vamos compartilhar Se inscrever, vamos comentar de onde você está assistindo Aí pessoal, eu olhei lá no morro Lá em cima, lá naquela ponta do morro Eu tava ali ó Bem pessoal, então até o próximo vídeo pessoal, valeu Tchau pessoal, beijinho de goma, fui Tchau tchau tchau, 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 tchau, tchau tchau, 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 tchau 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 tchau, tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau tchau, 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 tchau tchau, tchau tchau, tchau 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 tchau, 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 tchau tchau, 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 tchau tchau, tchau, tchau tchau tchau, 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 tchau tchau, tchau tchau, tchau, tchau tchau, tchau, tchau